Se você pretende trabalhar ou já trabalha com aquisição, transporte ou armazenamento de defensivos agrícolas, precisa saber utilizá-los de forma segura. As normas regulamentadoras foram criadas com o objetivo de orientar sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Na NR 31.8, tema do curso de prevenção de acidentes com agrotóxicos oferecidos pelo Senar, o foco é na utilização correta dessas substâncias. Participando desta capacitação, você, trabalhador, vai saber como prevenir acidentes envolvendo defensivos agrícolas e também utilizar de forma correta os equipamentos de proteção individual. São 20 horas-aula, com várias turmas deste curso acontecendo todo mês em diversas cidades do Estado. Ficou interessado e quer se capacitar de forma gratuita? Acesse www.senarms.org.br e confira a agenda de cursos. Depois disso, é só entrar em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais da sua cidade e se inscrever na próxima turma. É o Senar MS de olho nas demandas do mercado, capacitando ainda mais os profissionais do agro. Acesse www.senarms.org.br e confira a agenda de cursos.